Senhor, faz parte da minha vida, faz parte da minha casa, faz parte da minha história, faz parte dos meus negócios, eu entrego pro Senhor Jesus, eu já convidei, aplaudo ao Senhor Jesus, porque já tá sentindo o erro nessa noite. Eu tô sentindo ele, é coisa de entrega, já tem lágrima, é porque tem presença de Deus. Já tem glória a Deus, é porque já tem alguém que já fez a entrega verdadeira. Já tem línguas estranhas? É porque já tem a presença de Deus aí, já convidou de verdade. Dizem pra mim que tem entrega, e não tem glória a Deus, é aleluia, não tem adoração, não tem línguas estranhas, não tem, mas que lindo, que eu vejo o homem já secando o lado, mas coloco uma linha, como eu ensino essa noite, é porque convidou Jesus pra festa. Aleluia! Em tempo de crise, só vai ser festa a sua vida, só vai ser festa a sua história, e se tiver Jesus, pode ter até dinheiro, e se ele acabar, pode ter até amigos, amigos às vezes estão, e amigos às vezes vão, pode ter pessoas do seu lado que você diz, é importante demais, mas eu vim falar da pessoa mais importante que está neste lugar, Jesus. convida a ele. E Jesus estava na festa, e você já notou que quando você convida Jesus, e Jesus está na sua vida, você fica tranquilo? Tem gente tranquila aí, tem? Tem gente tranquila aqui, tem? Tem gente tranquila aqui, tem? Quando você convida Jesus, ele está na sua vida, você já notou que às vezes a tristeza vem, mas você está igual o povo, mas está alegre? Tem gente alegre aqui? Tem gente alegre aqui, que convida Jesus. Tudo está dizendo se enxora, porque não tem dinheiro e está a glória dele. O sorrisão é lindo, tem gente alegre aqui. E cara, mexe com o seu crente que está do seu lado, vê se tem Jesus. Se ele soltar um boalha, tem? Mexe? Eu quero que você mexe com ele. Se tiver um sorrisão, é porque mexe com ele, vai lançar ele. Pega a mãozinha dele, se une a mão dele, vem alto, vem alto. Vem alto, vem alto. Vai, 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 vai. Se alguém já convidou a Jesus, tem coragem de pegar na mão do outro. Se alguém já convidou a Jesus, tem risada. Que glória a Deus. Olha lá, ali tem, olha lá. Olha lá, ali também já tem. Olha aí, olha aí, olha aí. Tem convidado a glória. Aplaudação a Jesus. Então já está bom, ele está na festa. Mas de repente, a mãe de Jesus chegou. Jesus, nós estamos em festa aqui, o negócio está bonito demais. Mas acabou o vinho. Diga comigo isso, acabou. Repita isso, acabou. Tem muita gente que está aqui nessa noite dizendo, eu já convidei Jesus. Eu já fiz a entrega verdadeira. O Senhor já está na minha vida. Eu já aceitei Jesus, Cléber, com o Salvador. Mas acabou. Eu quero dizer para alguém que já acabou alguma coisa na sua história. Você está olhando para a sua vida emocional e dizendo, meu Deus, acabou. Eu estou triste, acabou a alegria. Talvez alguém está dizendo, acabou a minha fé. Eu estou até triste. Não acabou não, se você está aqui, tem fé ainda. Talvez seja pequena, mas tem fé. Talvez alguém está dizendo, acabou o meu casamento. Não tem amor mais pelo meu esposo. Não tem amor pela minha esposa. Mas se você está aqui, vai acontecer milagre. Eu não sei o que acabou na sua história. Eu não sei aonde você está olhando, talvez financeiro. E dizendo, acabou. Não tem dinheiro mais. Não tem providência mais. Eu vim falar de um Deus que você convidou ele para a sua vida. Que ele muda situações que o homem não pode mudar. Que ele faz coisas que o homem não pode fazer. Esse Deus que você entrega a sua vida para ele. Ele abre porta, onde não tem porta. Ele cura a infelicidade, o meu discurso diz que não tem mais jeito. Ele entra o corpo na vida. Quando alguém olha, ele diz que o Deus não é para você. Eu estou sentindo o Deus. Você está sentindo também? O inimigo pode ter dito que acabou. Mas eu vim dizer que na abaixo, ele me cantreve. Que vai acontecer um milagre na sua vida. Levanta suas mãos assim. Eu quase mãozinha, gente. Eu quero que você lembre daquilo que acabou na sua vida hoje. Feche os seus olhos, esquece de mim. E pode lembrar. Aonde alguém lembrar, vai dando glória. Se tem alguma coisa que acabou, você vai dar glória. Eu acho que vai acontecer milagre. Você vai dizer, Deus acabou. Olha aí. Parece que terminou, Senhor. Espiritualmente parece que estou sem o que. Acabou o poder de Deus. Acabou alguma coisa na minha vida. Mas hoje é noite do milagre. É preciso detectar aquilo que está acabando na sua vida, querido. A festa não pode parar. A festa não pode terminar. Amando, 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 amando. É preciso detectar aquilo que está terminando na tua história. Tem muita gente que passa desapercebida e não vê o que está acabando. A violação hoje é uma treva. Acabou e ele não percebeu ainda, Joyce. Tem muitas pessoas que estão olhando para a sua vida. A palavra, a cantera é ainda oportunidade. Se você detectar o que está mal aí. O que é preciso de mudança aí. Aleluia. É noite do milagre. Aleluia. Aleluia, meu Senhor Jesus. Que importante que você já detecta. Tu é a que precisa de mudança. Então vai mudar. Tem gente que estava com medo de enxergar. Já está enxergando. Aí a festa é Jesus. Jesus, mulher. O que tem eu contigo? A gente não vai chegar na minha hora. Mas confia esse crente lindo. Fala assim, vai chegar. Aguarde o tempo de Deus. Fala para ele. Aproveita hoje para dar glória. Mexe com ele. Dá glória hoje. Fala para ele. Se Jesus está na sua vida, aguarde o tempo. Fica tranquilo. Você já contou para ele. Já deu ter que dar o mal aí. E já contou para ele. Fica tranquilo. Já tem crente e crente. Não tem tempo de Deus. Olha! Aguardar o tempo de Deus não é fácil, gente. Tem coisa que a gente tem que atragar. Agora o Senhor diz, olha, aqui é do teu coração. Fure me canta, Rebe. Deus está falando. Aquela moça de rosa aqui que está na minha direção. Levanta a sua mão para nós. Entenderia contigo isso. Fure me canta, Rebe. Você vai ganhar um abraço. Você fica até de pé, filha. Aqui na ilínea ninguém é melhor que ninguém. Deus quer falar com você. Agora esse momento aí é seu. Levanta suas duas mãos para o céu. É o tempo de Deus. Alá Blacham é comandar. E eu te trouxe hoje aqui nesse demanto e de répsias. Para falar o teu coração que é só mais um tempo. Anubia manto. O inimigo diz assim, diz, espera. Perdeu, Alá Blacham é répsia. Eu te digo assim, aguarde só mais um pouquinho. Que eu já estou trabalhando a tua causa. Se tu fores fiel. Alá Blacham é meu bem, descendo a minha voz como hoje eu lhe falo. Alá Blacham é répsia. Eu tenho algo contigo. Eu te chamei para uma grande obra. Eu quero mais de ti. Vou te usar. Alá Blacham é. E essa vitória eu já estou trabalhando nesse momento. E tu convidarás aqui que eu te falo hoje. E testem-me que horas do meu nome. Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor. Jesus, dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Aplauda na sorte. Agora. Glória. Levanta as suas duas mãos. Alá Blacham é répsia. E você vai dizer hoje. Eu vou aguardar o tempo de Deus. Eu quero que você lembre daquilo que Deus falou contigo. Talvez tem dez, tem vinte, não sei quanto tempo. Mas Deus falou, Cléber. Alá Blacham é répsia. Deus falou contigo. E Deus está dizendo para alguns aqui. Alá Blacham é répsia. Levanta a sua mão e fala novamente com Deus. Libra do sonho. Libra da promessa. Lembre daquilo que Deus colocou no seu coração. O Senhor falou que vai salvar seu filho. Aguarde o tempo de Deus que Deus vai trazer. Continua inclamando. O Senhor falou que vai abrir essa porta para a sua vida. Aguarde o tempo de Deus que Ele está chegando. E Deus vai abrir. Porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Alá Blacham é répsia. Deus falou que vai honrar teu ministério enfrentando. Deus a louça. Aguarde o tempo de Deus. Porque aquilo que Deus olha é fiel para cumprir. O homem pode até dizer que não vai. Pode dizer que não tem porta para se abrir. Mas se o meu Deus saluda. Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quem está sentindo que Ele vai fazer? Aplaudirão. O Ramã da Calabachão. Decomandar. Não desista do seu sonho. Eu sinto Deus. Há uma glória de Deus sobre este ambiente. E Deus está levantando pessoas que estavam dizendo. Não tem. Acabou. Deus está dizendo. É meu tempo. Da glória. É meu tempo. Da risada. É meu tempo. Faça minha obra. Aguarde mais um pouquinho. Vai lá. Possiga. Não desista. Caminha. Canta. Toca. Faça minha obra. Aleluia. Feça os seus olhos. Enquanto alguém está lembrando. Espírito de Deus. O Senhor está ressuscitando os sonhos de alguém nessa noite. O Senhor está dando paciência para alguém hoje. Alguém que estava para desistir até mesmo da cabo a sua vida. Dizendo. O Deus terminou para mim. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer. Aguarde meu tempo. Se você está sentindo que tem vitória para a sua vida. Vai adorando a Ele. Dizendo. Deus eu vou adorar. Ele vai chegar. A lábora canta. A minha vida vai ser uma festa. Eu vou saborear o nome de Deus. Não terminou não. Glória a Deus. De repente. Acorda assim. De repente a mãe de Jesus chega até desempregada. Até os servos e diz assim. Gente. Jesus disse que é para guardar o tempo. Mas vocês fazem o seguinte. Fazem tudo. Repita para as minhas. Fazem tudo. Quanto Ele vos disse. Mexe com carinho. Com esse crente aí. Fala assim. Obedecer. Combinou Jesus. Ele está na sua vida. Já entregou. Quer ver. Aconteceu um novo. Mexe com ele. Quer saborear um novo irmão? Obedece. O que Deus está mandando você fazer? Obedece com mais um. Quer saborear um novo de Deus irmão? Não fica em casa aí murmurando não. Obedece a Deus. Quer saborear um novo de Deus irmão? Não fica criticando quem está pregando não. Obedece a Deus e não é glória. Quer saborear um novo de Deus irmão? Obedece a Deus e não fica falando mal do pastor não. Obedece a Deus e seja fiel a ele. Quer saborear um novo de Deus irmão? Não fica com medo de ofertar não. Abre a tua mão para o homem do Senhor que Deus vai te honrar irmão. Quer saborear um novo de Deus irmão? Obedece a Deus e vem para a casa dele. Tem obediência. Tem um glória a Deus de uma criança linda. É o meu. Aleluia. Glória a Deus. Até criança está dando glória. Obedece. Aleluia. Obedece. O segredo de saborear um novo de Deus é obedecer. Aleluia. Tem momentos que a gente não está entendendo nada. O que Deus está mandando fazer? O Abraão, Deus. O Abraão, pega lá o seu filho. É, mas o filho promessa que o Senhor me deu. Agora pega. Leva lá. Que eu vou te mostrar na terra de Moriá. Vai lá para o local. Tem hora, gente, que parece coisa de doido. Mas é melhor obedecer. Abraão, não estou entendendo nada. Deus me deu, mas eu vou levar. Deus mandou. Não estou entendendo. Mas eu não vou lá, não. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Aleluia. Deus proveu o cordeiro. Porque, aleluia, ele é um obedecer. Você não está compreendendo o que Deus está mandando você fazer. Mas se Deus mandou, querido, faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Tem dias que Deus está falando, serve aqui. Ajuda aqui. Chega até os pastores. Chega até o Cleber. Chega até a Rutiã. Fica lá junto com ele. Mas eu não gosto muito dela. Eu não gosto muito dele. E daí? Deus mandou. Vem para cá e vem fazer a obra. Glória a Deus. Vem para lá. Vem para lá. Vem para lá. Vem para lá. Deus não está te perguntando isso. Deus está mandando você obedecer e fazer essa grande obra. Vem para lá. Vem para lá. Vem para lá. Eu estou saboreando o novo de Deus. Eu estou saboreando o novo. Foi um momento que nós estamos saboreando. Não é que é? Eita glória. Tem um não é que é? Aleluia. Nós estamos saboreando o novo de Deus, gente. Enquanto estava experimentando e querendo fazer a nossa vontade, ficava sofrendo e padecendo. Mas quando nós começamos a obedecer a voz de Deus, agora eu vou abrir, agora eu vou honrar, agora eu vou fazer assim, eu vou usar vocês mais ainda. Ai, ai, ai. Quando nós obedecemos a voz de Deus, irmão, o sobrenatural de Deus acontece na nossa história. Aleluia. Tem gente que vai obedecer e levanta a mão. Você participa na palavra, querendo a mão adianta, você tem que viver. Levanta a mão. Tem gente piracendo aqui. Levanta a sua mão bem lá na música. Tem gente desobedecendo a voz de Deus. Aqui, Deus hoje está dizendo volta. Conceca. Entra na posição que eu te chamei. Vem cá, meu filho. Deus está dizendo para você hoje. É noite do conceito. É noite da mudança. O seu negócio é comigo. Levanta a sua mão em alto. Alguém vai voltar a orar. Alguém vai voltar a glorificar. Alguém vai voltar a servir. Alguém vai voltar a obedecer a voz de Deus hoje. Quem vai fazer isso da glória. Quem vai fazer já está falando em línguas. Quem vai obedecer a Deus já está tomando o quarto longueiro. Alguém já está saboreando aqui. Olha aí. Olha aí. Já tem alguém saboreando aí. Olha aí. Tem obediente aí. Obediente está exaltando. Obediente está dando glória. Obediente está glorificando. Obediente está tomando o próximo milagre. Obediente está sentindo aí. Olha aí. Olha aí. Obediente já está voltando. eu vou voltar, eu vou consertar a obediência olha aplaudam-se e gostam dos obedientes perto da Bruna tem uma moça de amarela levanta as suas duas mãos, querida e me que o mante chegue, me cai essa aqui, isso glória a Deus levante bem alto o que Deus está fazendo aí dentro de ti hoje é forte meu Deus esse negócio é coisa de Deus não é coisa de homem o que você está sentindo hoje é diferente é porque fulano está ali, é porque mãe de fulano está ali é porque a presença de Deus está te envolvendo com a lábua da cantera com algo novo hoje tu está sentindo a responsabilidade e o desejo de obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração Deus está dizendo a lábua da chão de comandar aquele que é lábua da cantera o que tu faça como ele está colocando dentro do teu coração hoje tu sentiu a necessidade Deus tem te chamado para este compromisso tu és uma escolhida Deus tem um negócio contigo é grande, é forte é a lábua da cantera e hoje o Senhor está dizendo eu estou sentindo a barreira por terra eu estou tirando o impedimento e aquilo que afriou eu estou aquecendo com o meu poder com o meu espírito e mudando a tua história hoje tu saboreia o meu novo e a noite de vitória para a sua vida assim diz o Senhor aplaude ao Senhor Jesus eu estou a me importe que consegue dar glória quando alguém está recebendo aplausos 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 aplausos